E aí pessoal, beleza? Aqui é o TT. Já conferiram nossa loja online? Lá você vai encontrar uma variedade de produtos, móveis para sua casa, inclusive pessoal, esse projeto que eu vou trazer hoje com essa madeira, é um pedaço bem grande de eucalipto, uma madeira muito bonita e esse projeto que vocês viram aí na imagem do vídeo, ele vai estar disponível lá na loja, provavelmente para o final de semana já. Então se vocês gostaram, se vocês gostaram de algum produto que a gente já fez aqui na loja, corre lá no site lá, que vai estar lá. Mas ao mesmo tempo que eu vendo os produtos, eu ensino vocês a fazer também e hoje não vai ser diferente, eu vou trazer como fazer esse projeto, quais os ângulos de corte e para quem quiser fazer em casa, vai poder fazer em casa também. Beleza pessoal? Então vamos lá, se vocês gostaram do vídeo, deixe o like para ajudar o canal, para a gente crescer cada vez mais. Se não é inscrito, se inscreva no canal e bora lá! Então pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é queimar essa parte aqui, porque eu quero que fique bem rústico essa parte onde vai ficar aparecendo, que vai ficar visível. Então eu vou passar o maçarico para ficar mais escuro e aí depois vou passar a peça no desengrosso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.